Bem-vindo mais ao canal Maideu Guinébissau, esse canal que está falando sobre o nosso país, desta vez está nascendo a cidade, concretamente na boutique Jada Classique, na Avenida Guerra Mendes. Música Não tem nem minheiros, não tem jovens, jovens valentes cuide rezar, crianças tudo cheio de amor, a bonha terra que nena canta, amor. Música Não tem nem minheiros, não tem jovens, jovens valentes cuide rezar, crianças tudo cheio de amor, a bonha terra que nena canta, amor. Música Não criou-lhe muito, sabe, cu tá unido pra um amor, a nós e um povo tão humilde, não na vive, não cana se para amor. Amor, só amor, a nós e um povo tão humilde, não na vive, não cana se para amor. Amor, só amor, a nós e um povo tão humilde, não cana se para amor. Amor, só amor, a nós e um povo tão humilde, não cana se para amor. Amor, só amor, a nós e um povo tão humilde, não cana se para amor. Amor, só amor, a nós e um povo tão humilde, não cana se para amor. Amor, só amor, a nós e um povo tão humilde, não cana se para amor. Amor, só amor, a nós e um povo tão humilde, não cana se para amor. Amor, só amor, a nós e um povo tão humilde, não cana se para amor. Amor, só amor, a nós e um povo tão humilde, não cana se para amor. Amor, só amor, a nós e um povo tão humilde, não cana se para amor. Amor, só amor, a nós e um povo tão humilde. Amor, só amor, a nós e um povo tão humilde, não cana se para amor. Amor, só amor, a nós e um povo tão humilde, não cana se para amor. Amor, só amor, a nós e um povo tão humilde, não cana se para amor. Amor, só amor, a nós e um povo tão humilde, não cana se para amor. Amor, só amor, a nós e um povo tão humilde, não cana se para amor. Amor, só amor, a nós e um povo tão humilde, não cana se para amor. Amor, só amor, a nós e um povo tão humilde, não cana se para amor. Amor, só amor, a nós e um povo tão humilde, não cana se para amor. Amor, só amor, a nós e um povo tão humilde, não cana se para amor. Amor, só amor, a nós e um povo tão humilde, não cana se para amor. Amor, só amor, a nós e um povo tão humilde, não cana se para amor. Amor, só amor, a nós e um povo tão humilde, não cana se para amor. Amor, só amor, a nós e um povo tão humilde, não cana se para amor. Amor, só amor, a nós e um povo tão humilde, não cana se para amor. Amor, só amor, a nós e um povo tão humilde, não cana se para amor. Amor, só amor, a nós e um povo tão humilde, não cana se para amor. Amor, só amor, a nós e um povo tão humilde, não cana se para amor. Amor, só amor, a nós e um povo tão humilde, não cana se para amor. Amor, só amor, a nós e um povo tão humilde, não cana se para amor. Amor, só amor, a nós e um povo tão humilde, não cana se para amor. Alô, alô, minha terra Quintet, quintet de sal Quintet de sal, a bonhatera Terra de mim Quintet de sal, a bonhatera Era minha vez Mas se Deus quer e guinei Lanta um firma O cana fica